Sempre lembrando que a Atena também confia muito aí no Seiya, né? Pra tentar trazer a vitória. Tinha que ter essa piadinha antes de terminar a participação. Sem piada. Ah, tá certo. Você tá questionando a confiança dela. Sim. Demais. Porque não tá dando muito certo, não. E pra esse jogo, o menor oposto do Nezuru, realmente eu acho que a Odisseia, fizeram bons inícios, inícios de partidas, principalmente. Depois, com o jogo se desenrolando, acho que ninguém conseguiu segurar muito. Desandou total. Mas o Bogalax ainda é um ponto fraquíssimo e o Mimic ainda é um ponto pleno. É, realmente, estamos tentando entender aí o que pode ser o destaque nesse terceiro jogo das duas equipes, né? Lembrando, as duas nesse momento 0-2, uma derrota. O que acontece com quem ficar 0-3? Tem que torcer pra nos outros confrontos, na volta, ser exatamente o oposto. Pra daí todo mundo ficar 3-3. Convenhamos, beira o milagre. O 0-3 é basicamente tchau. É. Estatisticamente, sim, beira o milagre você realmente conseguir converter. Essa é a situação. Seja qual for, bora agora, então, pra essa quinta partida de hoje. Então, a equipe da Bombers lá da esquerda, a equipe azul. Lá da direita, a Exurs. Só uma curiosidade, né? Que os quatro primeiros jogos do dia, a Funko Voo, Buffalo e a Fenerbahçe venceram. E os quatro jogos, eles estavam do lado azul, né? Então, acabou que o lado azul só venceu hoje. Skitty, volto a te elogiar mais uma vez aí com uma pessoa mais inteligente que eu conheço. Por quê? Por que se ban de Akali nos três jogos da Bombers até agora? Calma lá. Akali, olha... Ah, não, pera. A Bombers não baniram nos três jogos, eles... Foram o primeiro e agora. Eles baniram o primeiro e agora. Ah, ok. Eles baniram, ou seja, eles baniram contra a Fong Vu, né? A Akali. Aham. E estão banindo agora, imagino que do Ceia. Então, ok. Ok. Tá. E o Nautilus agora banido pelo... Tudo bem que a gente... Não, desde 2017, quando a gente tem esse formato de fase de entrada, tanto do MSI quanto do Mundial, a gente vê mudanças grandes, né? Das prioridades e dos campeões da fase de entrada para a fase de grupos. Mas eu estou bem empolgado com esse Nautilus ganhando... Aparecendo já logo no primeiro dia como prioridade. De repente, aparecendo na fase de grupos também. É, principalmente no meio. A gente viu ele muito bem no meio nos dois jogos. Mas passou o Silas. First pick. Uma escolha flexível. Até selva dá para você fazer. Não, para. Eu acho horrível também. Esse kit mais dá. Você pode fazer muitas coisas no Nigo Flores. O Minerva está spamando o Morgana Django. Dá para fazer. Aí você vai fazer time um suporte. É bom, não, mas dá para fazer. Não, mas assim, o Silas, quando eu falo dá para fazer, é dentro de uma... No cenário competitivo. No cenário competitivo. O grande problema dele na selva é o Clear Wave, que apesar de ter tantas habilidades e a passiva que bate em área, o Clear Wave dele é... O Clear dele na... Clear Wave não, né? O Clear da selva. Não é tão forte. Finalmente uma Kalista, hein? Mas não tem Galio. O Galio está banido. Olha, contra vários Brawn, não sei se Kalista, a Listar, eu acho que seria a escolha aqui, seria o ideal, porque a gente tem bastante defesa, o kite, o controle. Você pode ir para algo que tenha um pouco mais de alcance, talvez. Mas eu gosto da Kalista, porque você... Qualquer suporte que esteja com ela, pode tomar a linha de frente e absorver toda a iniciação que tem o Varus e o Brawn numa troca, e depois você tira o seu suporte do controle de grupo, o time da Kalista e volta para a luta. E o Jarvan, que passou demais, né? Mais uma vez aí passando. Não acho... Não acho que Varus ou Brawn seja prioritário em relação ao que a gente está vendo do Jarvan até agora nesse patch. Mas esse jogo seguido com os Kindred... Você esperava os Kindred nesse patch? Com tantas opções aparecendo, não. Com certeza. Não nessa prioridade. Não nessa prioridade. Por exemplo, o Hexai, por exemplo, está passando batida. O Hexai passando batida. Passou já, né? Porque esse Jarvan aí... Passou, mas assim... O Hexai... Tiramos mudanças e os Kindred... É meio que um counter direto para o Jarvan. Você quebra todo o All-In do Jarvan. A gente viu isso no último jogo. Não tinha Jarvan, mas a gente viu como que quebra o All-In. No caso era Galio e Camille. Sim. E aqui, não só isso, como você também disputa Rio com o Jarvan. Você disputa Visão, você disputa Early Game. E você tem excelentes jogadores de Kindred daqui até a fase de grupos. Joga esse Jarvan top, sai Lasmei, pega um Gragas na selva e quebra. Aliás, já fiquem de olho amanhã. DFM. Adora Kindred. Adora Kindred. Adora. Ainda mais porque o Seros é basicamente o suporte na rota do meio. É, o Seros que já é conhecido pelo Zillian. Cloud9 no passado que chegou ao Mundial spamando Kindred e Zillian. Vamos ver se a Isura... Nossa, é chato, hein? É insuportável. Nossa Senhora. Eita aí, ó. Ó, foi só falar e... Bom, vamos ver se vai fechar, né? Claro, tá indo aí na escolha, né? Sai seis segundinhos. É, a famosa escolha do NA. É, aparentemente mudou. É, pronto. A escolha da DFM... Isso aqui é uma copy da DFM amanhã, pessoal. Já tá indo numa prévia. Já uma prévia da copy da DFM amanhã. E eu acho que eles escolheram Karma e não Zillian por conta do Silas do outro lado. Porque você dá de bandeja um ultimate tão forte quanto o do Zillian. Não vale a pena. E eles já sabiam que jogariam de Recarim. Faz tempo lá que o Mimic já trocou o Flash pelo incendiar. E agora vamos ver o que que traz pra rota superior. Ah, Nico, é que você queria tanto. Eu queria ver ela na rota inferior. Mas será que a Nico on-hit? Que ela ainda pode aparecer em alguns match-ups. A on-hit ainda funciona mesmo depois dos nerfs. É, no bot ainda é um hit. E tá aí, Fiora. Fiora. Então mais uma vez a Fiora aparece. Tô bloco. Diga. Tô bloco. Vou perguntar mais uma vez aí pro Skit que é o cara mais inteligente que eu conheço. É, oi. Você tem um jogador, claramente o elo fraco da sua equipe, que comprometeu nos dois primeiros jogos. Aí você dá uma Fiora. Aí você vai lá e dá toda a responsabilidade do jogo na mão dele com um match-up com uma escolha tão importante quanto é ter Fiora. Por quê? Eu não acredito que, assim, toda a responsabilidade está na mão dele nesse jogo. Eu acho que eles vão dar a Fiora porque é uma forma de você isolá-lo no mapa pra ele não prejudicar o resto da equipe. Então você vai deixar ele fazer o papel dele sozinho. Fica aí, ó. Eles têm desengage pra caramba. E tem mesmo. Eles têm ultimate do Varus, ultimate do Braum. Tem toda a velocidade de movimento da Karma. Se tudo der errado, ainda ultimate dos Kindred. Então você consegue deixar bem isolado a Fiora nesse match-up. Você tem um resto de time muito sólido que consegue brigar, consegue engajar, consegue escolher tempo. Mas você tem um Jarvan, você tem um Silas, você tem um Recarim, você tem uma Kalista, você tem muitas ferramentas de iniciação. Todo desengage que a composição da Isurus tem não me parece suficiente pra lidar com tantas ameaças do outro lado. Dependendo de como a Bomba eles executar, o Kindred para tudo isso sozinho. Se ele jogar em tudo de uma vez só, o Kindred só ult. O Braum depois vai ultar em cima disso, você vai ter o controle de CC da Teamfighter. Vai ser um 4... A ideia é um 4x5. Basicamente. Porque você precisa muito do Recarim pra ele conseguir dar o dive na backline, na linha de trás da composição da Isurus. E principalmente tentar isolar os alvos do ultimate dos Kindred que ele pode empurrar pra trás. Ele pode usar o ultimate também que tira o pessoal de dentro do ultimate dos Kindred. Então vão ser lutas que podem ser decididas nos mínimos detalhes. E que se algum time não tiver uma larga vantagem de recursos, pode ficar aquela hora que uma briga um ganha, outro outro ganha. Mas a ideia principal, quando você tem uma Fiora, é não brigar no 5 e deixar ele isolado na rota lateral. É não fazer o que a Bombers fez. Exatamente. Não fazer o que a Bombers fez, de tentar lutar, 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 lutar. Com a Fiora. Enquanto a Fiora tinha uma lane de graça. Ela tinha uma avenida e nem levaram a primeira torre da rota inferior naquele jogo. E o mais engraçado é que o Bugax tem aí um belo histórico de quatro partidas de Fiora com uma vitória e três derrotas. Parece o meu histórico na solo kill e skate. Então, tá aí as duas equipes. Vamos ver como que eles vão setar. Como que vai ser esse início de jogo? Acho que pra Isurus, tudo bem. Você tem a Fiora no top. Memes da parte, a gente tá brincando bastante com o Bugax. Realmente não tá tendo um dia tão bom, mas acho que vamos focar na dupla de destaque deles, nas duas duplas de destaque dos dois times. Então você tem Midi e Jungle pra equipe da Isurus, que é o Odio Seiya, que podem desequilibrar esse jogo. Então, Karma e Kinnett. Karma e Kinnett estão aí na frente e dominam o jogo. Porque as duas rotacionam pra tudo, fazem tudo, tancam tudo, engajam em tudo e é muito difícil segurar. Eu fico pensando qual será a itemização dessa Karma. Por favor, Centuribulo, pelo menos não de segundo item. É assim, é dano, tem que aparecer. Exato, ainda mais contra um Silas, você quer o Morelo cedo. Sim, normalmente é com o Dilu de Morelo, pra poder lidar com o Silas cedo e você, daí se quiser trazer um Dilu depois, ainda mais porque tem Kindred e Varus, mas é importante o Morelo. E também cortar a cura do Recarim, porque com o W e com o Conquistador, cura demais. Aí a Kalis faz roubo de vida, então de certa forma você tá neutralizando muitas forças aí, muitos regens, né, da equipe da Bomber. Só lembrando, pessoal, que na sequência dessa partida entre Bomber e Isuros, diria aí, acho que todos concordam, o jogo do dia, né, Fongvoo Búfalo contra Fenerbahçe, brigando pela liderança do grupo, brigando por abrir o 3-0, por jogar o jogo da volta já, pra pelo menos garantir no mínimo o desempate, né, quem vence fica o 3-0, mesmo que perca no jogo da volta, ficaria 5-1, e aí iria pra esse jogo de desempate contra, lógico, a mesma equipe, então realmente aí deve ser o grande jogo, expectativa imensa, principalmente de Fongvoo, que tá jogando em casa, até então apresentou duas vitórias mais consistentes, né, um pouco mais limpas, digamos assim, mas a gente sabe que quando chega Fenerbahçe e Fongvoo, é outros 500, vai entrar com outra cabeça, provavelmente, a estratégia, o foco, às vezes a preparação vai até maior justamente pra esse adversário, então a tendência aí de ser um grande jogo, já fica o convite aí pra todo mundo que tá acompanhando. É, e conhecendo essas equipes, é capaz de ter sido a única preparação deles foi pra esse adversário. Exato, faz assim, gente, esquece os outros dois, a gente vai jogar na Sejão com a Rôs, faz o básico, faz o básico, os outros dois e joga em cima disso. E agora, fazendo o básico, o Kindred já fazendo rotação pra invadir, consegue roubar o vermelho, eles vão dividir o mapa no meio, e ele vai dominar a rota inferior, vai tentar dominar esse duelo, o rio e tudo que tange essa parte do mapa, pra ver se consegue dar vantagem já pro Orange e o Zizou. Ele tá aí agora roubando os Krugs, já conseguiu o roubo do Krug maior, ele pode passar pela parede também se quiser, então fica aí muito sob controle, digamos assim, a situação dos Kindred. Lá na parte superior, o Jarum então partiu direto ali pros Lopes, depois o Arunguejo, e aí vamos ver se vai tentar também invadir, roubar o vermelho. O Gank acontece, já também tem o controle de grupo no Rogue, ele ainda tenta se reposicionar, o Otten com o kit da Torgue, First Blood nas mãos da FBI, mas nossa, que situação. Todo mérito pro FBI e o Rogue aí, porque ele foi parar na torre pelo Esfolar, e depois a FBI sabia que seria dano suficiente pra com o Flash garantir o First Blood e sair na frente da jogada, porque todo mundo gastou tudo, inclusive, a Azurus gastou mais, porque o Odd também gasta o seu Flash. Ele cortou o mapa no meio, jogou fora o mapa, o lado do mapa da Fiora, então deixa ela de forma mais vulnerável no topo, tentou jogar tudo pra ver se conseguia esse lance na parte inferior, dar vantagem pro Varus, ter o controle, mas na hora o Esfolar jogou ali na torre, e daí o FBI sabia que tinha o dano, garantiu o abate e foi no limite. foi no limite, foi coisa assim de pixel, realmente, ali é o limite praticamente da torre pra realmente virar o agro, e deu tudo certo pra equipe da Bombers, que poderia ter sido apenas sofrendo o First Blood, mas compensou pelo menos a eliminação. E agora a rota do meio, o foco de Seiya versus Ryoma, vamos ver como que o Seiya consegue zonear, a Karma consegue trabalhar muito bem em cima do Sars, porque ela também tem muita cura. Se ela é dedicada ao Mantra Q, ela pode tentar se curar com o Mantra W e ir caetando ele. Principalmente se ele jogar fora um stun, um atordoamento, por exemplo, ela só vai pra cima e controla ele. Pode ter ganho aqui na rota do meio, o Balcan já aparece, mas o Seiya vai sair, consegue aprisionamento, nossa, o Balcan quase acertou o combo, tudo bem, de repente ainda não conseguiria ali a sua eliminação, mas de qualquer forma o Seiya sai vindo. E, complementando sobre o matchup entre Silas e Karma, a princípio você pode imaginar, ah, não tem nada legal pro Silas roubar com o teammate, só que a questão da cura fica muito poderoso com o Silas roubando, que a partir do momento que ele rouba o ultimate da Karma, ele aperta a R, daí ele tem a opção de usar as três habilidades como se elas estivessem bufadas pelo Mantra. Então, ele tem duas curas fortíssimas se ele resolver usar também o W da Karma. O que deixa mais importante aí do Morello, né, impressionante, como realmente cortar essa cura do Silas é essencial. É, eu acho que pro Silas ele pode, a questão da cura, mas pra ele, se ele rouba o Mantra da Karma e você acerta o Mantra Q pra dar a lentidão, fica muito fácil acertar o tordoamento e todas as outras skills, você tem o combo e o burst muito alto no adversário. Realmente, é um combo legal até pro Silas conseguir trocar com o seu adversário. Então, tem que tomar um certo cuidado do Seiya, mas a gente vê que até agora ele vai fazendo uma excelente rota. Exato, 34 a 26, mesmo sofrendo o gank, não perdeu o Flash no gank, acho também importante mencionar, porque normalmente, né, quando você sofre um gank de um Jarva, de um Silas, nossa, a chance de perder o Flash é imensa. Ele quase que matou o Silas, isso sim. Foi pra cima dele quando o Zumbido e não, ele tá de klepto, tá? Ele tá tão confiante nessa rota com o matchup que ele sabe o que pode fazer. O Rogue passou pro outro lado da moita com o Flash X-Tack e pega de surpresa o Slow, com certeza, surpreendeu o Slow aí. Não devia estar esperando. Foi meio lento na resposta. Essa aí, essa aí é clássica, né? Pra sorte do Slow, o FBI errou, Lance. Ele usou pra movimentação e esqueceu de acertar o adversário. Mas, uma boa tática do Rogue, sendo criativo com o seu kit e, enquanto isso, no topo, olha a diferença do Bulgax pro Mimic. Olha, pelo menos, é um jogo agora onde ele consegue trabalhar. E é um cenário ideal porque, a pior é uma duelista, mas, sim, ela é muito boa no duelo. Resta saber se vai conseguir ser boa mecanicamente, ele mecanicamente contra o Mimic ao decorrer do jogo. É aquela coisa, o Mimic tem muito dano, o Conquistador tá muito forte, o Opa, depois eu falo o Odd. Exato, o Odd agora se reposiciona. Lembrando que ele tava com o W ativado, por isso que ele conseguiu dar o Q pra frente e pra trás depois, né? Então, isso também é auxílio. É, acho que ele deu de cara com o Jorge, falou, melhor não essa briga, ainda não tem o nível 6, pra se ele der o All-In eu vou ter que virar e não daria muito bem, não. Enquanto no topo, se tem cura de um lado, tem cura do outro, né? Eu ia comentar, tem muita cura da Fiora também, trocando com o Mimic, só tem que tomar cuidado mesmo é com o All-In. Enquanto o seu voto inferior... Balcan tá chegando, o Odd também se aproxima, o Rogue ainda tenta se reposicionar, atordoamento pegou nele, Balcan agora, mais uma vez, apenas quer fugir, apenas é fuga, é recuo, pegou também na sequência, tenta agora que iniciar o Balcan, garante eliminação, chega a Karma, garante o abate, o Balcan vai ficando pra trás, o Rogue ainda pode ser eliminado, ceia meu filho, sai daí que essa torre machuca, e no fim fica 2x1 para Isurus. Ele queria mais um Q pra conseguir mais um abate, mas os Minions não deixaram, ele tinha que ter dado a volta mais cedo, ou ter ido pro outro lado, mas de qualquer maneira Isurus faz o bolanço e força de forma meio desconex, porque foi um de cada momento, o Slow foi primeiro, daí o Odd iniciou, depois deu pra trás, daí foi de novo, sabe, não teve um layer muito bom ali no lance, mas no fim das contas, ainda saem com 2 abates, ainda saem na vantagem, e no topo o Mimic começa a gostar do matchup. Ah, o Silver Guys até esperou ali realmente a skill, mas acabou não sendo utilizado. É impossível pro Ricarinha acertar um E numa Fiora, é impossível. É previsível, é muito previsível. Mas ele acertou o Q, e daí fugiu com ele. Exatamente. Mas, até agora, Isurus tá vencendo todas as suas rotas. Todas, todas. Vantagens grandes em todas elas. A gente não tá vendo o trabalho do Balcan pra tentar criar em algum lado. Depois do início, nas escolhas de path, de caminhos dos dois caçadores, imaginei que ele fosse tentar virar esse matchup pro Mimic, pro Mimic ter alguma vantagem em algum momento do jogo, enquanto uma Fiora naturalmente não passa, esse Ricarinha ele pudesse ser impactante. Mas nem isso. E esse dive aqui é perigosíssimo, mas ainda não tem level 6 o Slow e o Arangelus. Exato. Vamos ver como é que vai ser executado. Ele deu cataclisma, utilizou agora, o Arangelus não consegue sair, neutralizar na sequência aqui. Posicionado também o Rogue. Ainda fica o FB pra trás, mas tem a passagem sombria, muita mobilidade pros dois lados. O foco, claro, agora vira na torre. Vão levar pelo menos agora uma barricada, vão conseguir mais recurso. Um bom dive por parte deles. Talvez o FB puxou um pouco cedo demais o Rogue. Ele que tinha o agro, poderia ter tancado mais um hit ou outro antes de ser puxado. E agora foi a pressão de Slow. Exato. O Slow já utiliza o seu ultimate, a caixa também foi utilizada. Ele tenta resistir o máximo possível, utiliza os Minions com um pezinho. A perseguição do FB é intensa, que garante a eliminação. E o mais interessante é que ele ficou lá até agora, precisava mesmo pra defender, não tinha defesa da torre. Abandonava a torre naquele posicionamento, recuava e daí tentava brigar. Porque agora chega o Varus e como o Slow não tá lá, ele perde ainda mais. Perde farm, perde barricada, perde tempo, recurso. Não valeu nada a pena. Não, três barricadas. Três. Calista. Três abates agora, sabe? E o FB só cresce com isso. Só aproveita. Mas Calista, gente, é. Quando fica forte de controle... Ela começa a dominar o jogo demais. Já tá com a espada do Rei, já cria essa vantagem em cima do Varus e tá aí a jogada. Você vê, o Odd não queria, deu um passinho pra trás, daí o Slow falou, vamos. Daí ele vai pra trás, o Aranjus também desiste a jogada, depois o Odd quer jogar de novo. Sabe? Faltou ali uma coisa maior. Faltou a certeza na jogada. E outra, nesse tempo inteiro, o C é descendo. Então assim, gente, o C já tá descendo, vai. E daí quando ele chegou, fez a play, por muito pouco não consegue mais um abate, abre mais espaço. Só que daí perde o controle do mapa de novo a Isurus. Vai pra cima e consegue mais um abate. No ao vivo, Ultimate do Varus. Teve Flash do Balcã agora há pouco. A gente vê, né? Então, obviamente, o Ultimate do Varus sendo utilizado. E fica por isso mesmo. Houve uma troca intensa. O Slow segue com mais da metade da vida, mas nenhum abate foi efetivado. Dragão das Nuvens, feito, Ult utilizado, Flash do outro lado. Mas ainda existe o perigo de dive, porque a Kalista vai ter Ultimate daqui a pouco. Só que, acredito que eles vão esperar esse recurso voltar pra tentar esse dive. Não vale a pena se fazer isso tão cedo assim. Ainda mais que agora que os Kinders estão ali do lado. O problema todo, né? Que olha no topo a troca. X1 entre Bugax e Mimic. Mimic vai acabar recuando. Aquela vantagem no farm que chegou a ser de 20 minions. Agora até que cai, né? Vai por volta dos 12. Porque ainda tem um minion ali pra farmar. Na verdade, ele deixou o recarante. Fica então em 11 mesmo. E no fim das contas, ele vai fazendo um convolto franco, digamos assim. A Fiora tá se saindo bem. Acho que vai exercendo a sua vantagem em cima do Eccari. Como o Melon falou, não dá pro Eccari acertar um N na Fiora, que é muito fácil de ler. Ele consegue responder tranquilamente. Mas eu me pergunto, quando a Bombers quiser acelerar o jogo, como vai ser a resposta da Fiora? Como vai ser a resposta da equipe da Isuro? Se eles vão tentar brigar no 4 mesmo? Vão ter vantagem o suficiente pra isso? Ainda mais com a rota inferior, tendo alguns problemas. Ainda tá bem equilibrado. Ainda devem conseguir responder daqui pra frente. A melhor forma, talvez a única que a Bombers tenha de lidar com essa Fiora, é utilizar esse duplo teleporte. Então você bota o Silas na rota inferior um pouco atrás. O Recarim tenta comprar a Teamfight, você transforma isso num 2x1. Mas você também tem esse teleporte, então você pode... Fica essa briga. Quem tiver vantagem de TP consegue levar melhor nessa rota lateral. Então, ao meu ver, a princípio do caminhar do jogo, esse vai ser o único jeito de tentar parar essa Fiora numa rota lateral. E eu acho que o maior problema é que uma Fiora bufada por uma Karma é um 2x2 mais forte pra Isuros. Com certeza. Falando nela, chega na rota inferior. Nossa senhora! Esse Kekumantra ainda teve aprisionamento na sequência, mas não pegou. Rogue ainda tenta ser vivo, mas tem Ultimate da Kalista e Rogue sai. Aí, ó, tranquilo. Mas agora não. Tem Ultimate pra Daivar. Não tem pra fazer jogada. Se usa de forma defensiva, consegue se defender, não entrega o abate, mas você perde o timing que você tava tirando proveito lá no topo. Odd agora faz a cobertura. Quer ver se... briga, vai pra cima, chegando o Balcã. Odd, meu filho. É, agora... Nossa! Faltou um pouco de sincronia, né, na questão da iniciação. Teleporte chegando da Karma, mas vai chegar também o Guioma. Eles ainda vão tentar a eliminação, Ultimate dos Kindred. A luta que exerta por um momento ainda tenta a eliminação. Teve o Ultimate roubado, então foram dois Ultimate dos Kindred. A primeira eliminação ficou nas mãos do Mimic, mas ele acaba apagando. Vai ficando pra trás agora também o Balcã. E Double Kill nas mãos do Seiya. Eles vão perseguindo o Guioma. No fim das contas, fica dois a um pra Isuros. E tomou como uma dica aqui pra todo mundo. Quando você tá no Ult dos Kindred e você tá em dois Ult dos Kindred, vai ganhar troca quem tem mais escudo. Quem tem mais escudo é a Karma. Ela ganha troca. Você vai ficar brigando com ela lá dentro, a Fiora vai ter mais cura, a Karma vai ter mais escudo e você não vai ganhar essa troca. Não vai acontecer. Tá aí, eles vão pra cima do Odd, gastam tudo, não dá certo, agora é uma rota inferior. Exato, Slow, Bom Team Mate para dois jogadores. Ainda tenta a perseguição Mimic, mas é jogado forte. E detalhe, Mimic gastou TP pra essa jogada. Fez uma Mimica aí de uma jogada decente, só errou. Tentou, né? Tentou. É, e agora sim, olha o Bugax. Nossa, dispara. A gente falou do Farmer, tava só 11 Minions na frente. Já vai chegando em 30. E pior que esse Karim começa a ficar mais ou menos de toda Karim que a gente viu no torneio até agora. Fazendo nada. O que tá acontecendo com os Recarim na Messaia até agora, Skit? Nenhum conseguiu ter o impacto que a gente tá acostumado a ver e olha lá, mais briga no bot. Exatamente, eles não querem parar, mas essa aí, essa aí parou. Essa aí parou. É, não ficou por isso mesmo. E pra responder o Belão da Karim também, olha, acho que a dependência de espaço e ninguém tá dando espaço para o Quecarim, acho que o recurso que o Quecarim precisa para realmente ser aquele monstro. A gente viu o Balcã, dividiu a Selva no meio, o Odd morreu na parte de baixo, o Balcã fez o que com isso? Nada. É, tem que tomar cuidado aqui porque o Odd agora tenta perseguição, dando causada grande, o C se aproxima, cai a torre da rota inferior, primeira torre do jogo então a favor da Bombers e outro, né, o Odd não tinha ultimate, então dessa vez não teria ali como resetar a luta. E não tem TP, na verdade o Bugax tem TP. Basicamente a Bombers consegue sair na frente com essa torre, com a primeira torre do jogo, só por estar doado azul. porque ele chutou, opa, vai lá, tá bom. Exatamente, espada do rei de suízo utilizado, o Sloan ainda tenta se reposicionar, ultimate roubado dele, aí acabou pagando aí com a própria vida, e o Riuma agora vai ficando para trás, acaba sendo eliminado pelo Odd, o FP ainda tenta reiniciar a luta, mas o Odd consegue perseguir, é Double Kill nas mãos da Karma, mas cobrado agora pela Fiora, que gastou o teleporte. E agora imagino que eles vão virar o mapa, teleporte da Fiora por aqui, vai ser parado também. Bugax, famoso teleporte para teamfight de Fiora, vamos ver se ele tenta disputar algo a mais, que tem que fazer valer. Pegou um abate, mas só isso não vai render o timing que ele está dando para o Icarina aí em cima, de torre, de recurso, tudo que ele está entregando. Ainda assim, uma troca na rota inferior, e você estava comentando de primeira torre, de levar para o lado azul, mas também a Bombers focou bastante na rota inferior, fizeram aquele dive, deram vantagem para a Kalista, e por isso também conseguiram alocar muito mais recursos. Nossa, o dano causado, o Mimic tenta sair o mais rápido possível, o C e A tem, esteróide de velocidade de movimento, mais um Q, de repente o W foi utilizado, o outro E na sequência, e garante eliminação, esse Recarim está lento, lento. Só finalizando, minha linha de assassino, como o Skit comentou, é o dive, exatamente por isso, esse tipo de dive é muito mais fácil, do lado azul do mapa, então mesmo numa desvantagem grande, que eles estavam na rota inferior, conseguiram esse dive muito bom, que transformou na primeira torre, e aí o replay, uma ótima jogada, do Ryoma, mas a chegada da Karma, e principalmente dos Kindred, muito bem jogado, o Aranjo também voltou um dano importantíssimo, e é o tamanho da FBI, né Skit? É, está muito grande essa Kalista, nossa, 300, tá machucando demais, está muito forte, e tem que fazer a diferença, tem que crescer, é irônico que assim, né, o split punch é piora, mas quem está fazendo split punch agora, é o Seiya, está lá levando a toa, e a primeira do jogo, a favor da Exouz, e o Seiya está imenso no jogo, mas ele está fazendo o Valdemar de Manchi? Aparentemente. Ok, ok, eu acho que Morelos seria a opção para ele, ele vai dar o pezinho, provavelmente, mas foi empurrado, e aí perdeu o alcance, mais um abate, nossa, roubou agora o azul, mas pode pagar com a vida, a perseguição é intensa, são dois contra um, ele até tem o Ultimate dos Kindred, a sentença, nossa, passou bem longe, enquanto isso, cataclisma é muito fácil, você ir para os Kindred, é só usar o quê, e é isso aí. O Rogue deu o famoso flash, para o olhar malvado, ele flashou e ficou ali, com cara de mal, olhando para os Kindred, e não fez nada, daí aconteceu a sentença, foi para trás, enfim, aconteceu isso que a gente viu na nossa tela, melhor não falar muito, e na rota inferior, nós temos a Fiora, que leva a torre, aproveita toda a bagunça lá de cima, leva a primeira torre, já começa a bater na segunda, o Aranjos também pune na rota do meio, tenta chegar nessa torre, para ver se consegue fazer alguma coisa, mas dá de cara com o FBI, que faz uma bela proteção. Perfeito, 6 barra 2 barra 1, está muito grande essa calista, o jogo agora chega, a sentença passa reto, FBI neutralizado, ótimo ultimate do Aranjos, que prendeu a calista, o Rogue agora tenta se reposicionar, double kill nas mãos do Aranjos, ainda pode tentar permanecer na rota do meio a Isurus, para levar essa primeira torre da rota do meio. Até a Fiora foi para a rota do meio, então realmente, eles querem levar a rota toda, imagino, vão continuar empurrando e forçando. Qual é o segredo de você eliminar uma calista? Prender ela no chão, nossa, não vai parar, não vai parar, tem mais um demolir para utilizar, vão garantir a T2 agora da rota do meio, acelera o jogo a Isurus, só finalizando, melhor forma de você parar uma calista, prendendo ela no chão, e o Varus faz isso com perfeição, basta o Tai, claro, acertar. Olha o ouro do Ryoma contra o ouro do Seiya, quase 3 mil de vantagem. Só uma nota, o Seiya acabou indo para o Graal, é que, no fim das contas, eu acho que é a build mais comum possível da Karma, que é eco de luta e Graal, que a gente vê bastante em Sologil. Se o Seiya não está tão atrás, não oferece tanto perigo. E assim, o Graal é interessante por duas razões, você tem muito mais mana, então você consegue manter essa vantagem, esse snowball constante, o Regente de mana é muito forte, e você tem um pouquinho de cura também, dando o escudo com Graal estacado para curar alguém em uma emergência. Então, é um dos melhores itens que tem para a Karma, acho que, eu também nem sei por que eu pensei no Bell de Boixinha, acho que a gente vê tão pouco Graal em competitivo, que acabou passando o tempo. Mas acho que é isso, praticamente Graal, que eu me recordo, que faz também core, é o Ivern, sabe? É muito raro o Ivern aparecer. E... acho que, você vê, competitivamente falando mesmo, demorou bastante para aparecer, acho que, a última vez que apareceu, grande torneio, foi com o Doinby em março, sabe? Olha isso, 10 de março, então assim, faz muito tempo. E também, questão de itemização, é... tudo bem, é até feito em 52% das partidas, mas realmente, é aquela história, uma partida sim, uma partida não. E agora eu estou torcendo muito para essa cintilação etérea dela se transformar em uma perdição de elite. Não, não, porque com esse teleporte a gente viu, você falou brincando, ah, o split push é da Fiora, mas quem está lá é a Karma. Eles podem, porque eles têm ninguém suficiente no 3, para abrir e aproveitar que tanto o Recarim quanto o Sai, elas estão fraquíssimos. Então, o Seiya, ele está isso, ele pode abrir para a rota lateral e pode trazer ainda mais potencial para o split push. E a Karma, vale lembrar, é muito importante o ataque básico dela porque vai resetando o tempo de recarga das habilidades. Então, ela utiliza muito desse ataque básico. Existe uma itemização aí que eu considero sujeira, que é a Karma Tank que faz a manopla. É, e agora falando em sujeira, o ultimate do Brown já utilizado, o Balcan consegue se reposicionar, o Ryoma ainda por aqui, mas como a gente comentou, muito atrás, ainda rouba agora o ultimate dos Kindred, de repente ali, eventualmente resetar uma teamfight. Vamos aguardar para ver, Melão, daqui a pouquinho a gente já deve ter o ouro necessário, sei, para nos mostrar. Nossa, olha o dano, passa a flecha perfurante, não garante a eliminação, mas manda o Ryoma para a base. E vai cair a torre. Teleporte. Teleporte se aproximando, o Mimic tem o ultimate, o teleporte agora também, chegando da Fiora, ele já gasta seus recursos, o Odd consegue resetar a luta no seu ultimate, o Balcan vai ficando sozinho, por enquanto, uma eliminação para cada lado, o ultimate do Varus acaba aprisionando dois jogadores, o Ryoma utiliza o seu ultimate agora também roubado, ainda sem perseguição, Bugatti se reposiciona na sequência, tem pouca vida os jogadores da Isurus, mas ainda pode contar com a Carma, a sentença não pega, o Mimic fica para trás, a flecha perfurante, nossa, poderia ter matado o Recarim, mas no fim, a passagem sombria reposicionou ele e conseguiu trazer de volta aí o Recarim. só o Bugatti está aqui com a Fiora, poderia andar na rota inferior punindo mais, levando essa Tier 2, ainda assim, um bom desenguei de da Isurus, tentaram a iniciativa, não deu tão certo, recuaram, mas não dá tão certo, talvez seja um pequeno problema para a Isurus, pensando no futuro. Mas foi o Turibus. Ah, tudo bem, tudo bem. É o que a gente já esperava, Turibus, o terceiro item. Isso. Mas, só sobre o teleporte do Bugatti, a princípio, ele não fez nada ativamente nessa teamfight, mas a presença dele na parte de trás da luta forçou a Bombers a se preocupar com ele e nisso não puderam dar para o segmento na jogada porque se fosse um 5x4, não sei se a Isurus teria o desenguei suficiente para deixar o Bugatti tranquilo nessa rota lateral. Mas era um risco suficientemente calculado, ele não chegar no teleportar, ter essa vantagem de TP para agora, para esse barão e ainda assim tentar de bandeja e de bônus levar a torre. É, e agora o Slowpego, preocupante com a situação dele, perde muita vida, o FBI ainda tem de sair, o Ceia agora também utilizou o W, mas acabou perdendo a ligação com o Rogue, chega agora o Jarvan numa boa aproximação, neutralizado o Arangelo, já gastou o Fast to Ceia, pode ser o momento da Bombers fazer o barão! A Isurus não pode ficar dando cara assim para o time adversário, não pode ficar de olho, tem um engage muito forte do outro lado, Odd agora tem que tentar roubar, quem sabe resetar com o seu ultimate e levar para o 50-50, ele está livre para poder fazer justamente isso. É, e a Fiora está livre, leve e solto, só que lembrando, roubar um barão contra a Kalista, até que ponto? Nossa, o Odd agora foi afastado, o barão é garantido, o Balcã que fica com ele ainda, eliminaram o Odd que tinha ultimate. mas o Burst do Silas vem e você não percebe, a gente viu isso no jogo passado. é impressionante, o jogo estava no controle da Isurus, mas eles ficaram de cara contra um Jarvan, o Jarvan faz justamente isso, ele pune muito pesado quando você comete um erro desses. Agora sim, o Bugax, pela primeira vez, fez seu papel de split push, ele estava na rota inferior para punir, mas uma tier 2 só não compensa ter perdido esse barão. É... É surreal como a Isurus não conseguiu entender que eles não podem, como você diz, dar as caras e ainda no lugar afunilado. Repara, o Slow é pego colocando a visão praticamente sozinho, não tinha ninguém para dar cobertura, ele é forçado a usar ultimate e eles compram já uma luta sem ter vida. E aí, todo mundo afunilado, todo mundo vai sofrer o controle de grupo do Jarvan e o dano é muito maior nessa forma de jogar. E o trabalho também do barão para isolar o Odd foi muito bem executado pelo Mimic e eu arrisco dizer que o Bugax só não veio porque não tinha teleporte que ele usou na última luta. Com certeza ele viria. Ah, com certeza ele viria se ele tinha teleporte. E seria ruim. Seria pior. Seria péssimo para eles. Seria pior ainda. Mas aqui, pelo menos ele não veio levar uma torre lá embaixo e agora, Isurus vai ter que segurar esse barão. Tem que segurar o melhor possível. Então, tentando manter o foco na rota do meio. Mas o Cotris tem três membros da bomba lá embaixo. Exato. E a Fior não pode fazer absolutamente nada. Sabe aquela vantagem de quase três mil de ouro do Ceia? Caiu por volta dos mil e duzentos. Despencou a vantagem. Colocaram o Silas no jogo. Fechou o Echo de Luden. Agora com o Barão vai empurrar essa rota inferior. Vai garantir então a terceira torre na partida. ainda tem a T1 da rota do meio da Isurus. Tudo bem. Está praticamente destruída. Mas é um ouro extra que pode entrar para a bola. É um hit. E agora o Morello faz falta, tá? Agora faz. Eu concordo com vocês que a gente agora faz falta. Ainda faz falta. Mas é que está. Eu até entendo o Ceia. E vou, beleza. Estamos nobalando o jogo. Cara, mas assim, é ok. Mas é um risco. É um risco. E o problema, você ter o Morello também é penetração mágica. É mais dano. É pesado. De novo, dano. Porque você está no quarto e você tem que compensar um que está fora. Você tem que compensar um que está longe. Então você está esnobalando e você quer passar pela defesa adversária ou tirar da defesa que ele já não tem. Então você faz Morello e você tem essa penetração a mais junto com a bota. Você destrói no Mantraque. Lembrando que... O Graal tem um pouco mais de defesa mas é muito mais utilitário. E neste momento não há nenhum corta cura por parte da Isurus. Ninguém. Não tem nem Carrasco nem Morello. Você tem o Incendiar do Slow mas, gente, é um Incendiar. É isso. E está ali. Você tem agora a Bombers aproveitando bem o barão. Já levaram a torre do meio. Vão levar agora a torre do topo também. Empatam no número de torres. Empatam no ouro de novo. Essa piora ficou livre na rota inferior. Todo mundo chegando agora aqui na base. Conseguiu ativar o Demolir. Deixou com menos da metade da vida essa torre. Obviamente, óbvio que é pela fuga agora. Deixou essa torre realmente. É uma condição aí que a equipe da Isurus tem. É só eles empurrarem agora a parte inferior do mapa. O topo já está empurrando, o meio está controlado. Eles vão agora empurrar a parte inferior. Não é uma condição de vitória. Agora é a única condição de vitória da Isurus. É esse split punch da Fiora. Então jogar direitinho nesse 4 e não tomar o engage da Bombers que é muito fácil. De novo, inúmeras ferramentas de iniciação porque depois desse grande vacilo que se transformou no barão, toda vantagem que a Isurus tinha que permitia alguma outra condição de vitória, tentar um pick-off, tentar trabalhar um pouco nisso, foi por água abaixo agora que o Silas entrou na partida principalmente. O FBI já estava forte há muito tempo e agora a liberdade que eles têm para trabalhar com dois jogadores em cima da Fiora. É, e o teleporte do Ceia chegando, mas vai dar... Nossa, Ceia, melhor nem vir. Ceia, não tem como cancelar. Agora ele veio. Acabou aí a situação para realmente... Olha, o jogo foi muito difícil agora para eles. Ele já tinha visto o pessoal na rota do meio, já sabia do Dragão Infernal, sabia o que estavam por lá e ainda assim foi no teleporte para tentar salvar uma Fiora que estava fora de posição, honestamente. Você não tem Tier 1, você não tem Tier 2, você está avançado para tentar empurrar e, mais uma vez, Dragão Infernal nascendo. Todo mundo da Bombers obviamente estava por lá, você sabia que eles estavam por lá, isso tinha acabado de tirar uma sentinela sua. Então o teleporte não fez sentido, assim, o posicionamento do Bugax ok, estava ali empurrando, não imaginava que iriam tão longe nele, mas outro teleporte não fez sentido. Entregou mais um abate, entregou o Dragão, entregou o Inibidor e a Torre do Meio. Nossa, entregou duas Toys, o Inibidor e o Dragão Infernal. E com isso, os Uros vai perdendo total controle do jogo. Aí outra, agora uma Fiora Split Punch que estava na rota inferior quase levando a Torre do Inibidor para chegar lá é uma eternidade agora. O Restrict estava no meio, eles tinham se mostrado na rota do meio. o Thresh e a Kalista se mostram saindo do meio antes do teleporte começar. Daí ainda chega na rota inferior do teleporte do Seiya, sabe? Não tinha por que chegar para salvar o Bugax que já estava morto. Não ia virar o 2x4 não aconteceu. E não só isso, aí o que acontece, você defenderia a base, poderia defender aquela Torre do Inibidor, esse Inibidor de repente ainda estaria... A Karma pelo menos defenderia o Inibidor, você perderia um Dragão Infernal de qualquer forma. Isso, isso. Mas o Inibidor talvez ficasse de pé. Ainda assim... Olha como o Split Punch da Fiora é atrapalhado agora. Porque eles são super Minions, então até ela empurrar essa roda, levar os Minions até a Torre... Assim, ainda tem um Flaming Horizon para ele, está bonito no histórico do Bugax, mas só isso precisa de mais. E a Karin agora vai lá, vai ter que segurar, porque ainda vai chegar na base, mas o Barão é favorável para Bombers. O grande problema do teleporte que o Seiya usou para tentar proteger um companheiro que já estava morto foi a abertura desse Inibidor. Então agora não existe a pressão do Split Punch, mas é um 4x4, o Mimic está na rota inferior, está sonhando um pouco aqui a equipe da Isurus. Até porque a torre caiu, quase que o Mimic foi eliminado, Teve que correr, tudo bem, tem Ultimate ainda, ele pode ter uma fuga com o seu Ultimate. Ele usou Glória Íntegra, o problema do Super Minion, é isso? a demanda muito mais tempo para você empurrar a rota, a Fiora deve ficar batendo. Bom canto, está dormindo? Nossa, sai daí meu filho, o que você está fazendo? O teleporte do Mimic agora com o Ultimate, se aproxima, consegue pegar 3 jogadores, desce a redenção, mas ainda pode garantir mais iluminação, Ultimate do Barão e o Soebão acaba aprisionando 2 jogadores, reiniciação da luta, Ultimate dos Kindred, eles ainda querem virar, perde muita vida já os jogadores da Isurus, neutralizado o jogador para lá e para cá, já são 2 abates a favor da Bombers, Reis ainda vão tentar eliminar você e a sentença pega, Double Kill nas mãos da Kalista, Triple Kill nas mãos do FBI e agora vai para o GG a Bombers! Eles podem ir para o topo e levar absolutamente tudo, o Ryuma vai ficar, vai segurar o Bugack sem qualquer coisa ele tem o teleporte para se juntar à sua equipe. E já utilizou, porque também teve o teleporte da Fiora, mas como é que ela vai segurar? 5 jogadores, melhor dizendo 4, porque o Balcan morreu, mas tem um da D-Minions, vai tentar agora buscar as torres do Nexus, esse jogo está na mão da Bombers! Vamos lá para finalizar, o Bugack tem que fazer um milagre, é 1v4! É, ele já garantiu a primeira eliminação, o time dos Kindred até ajuda aqui o Bugack, nesse momento, ganha um pouco de segundo, mas não adianta nada! Eee, ensina a mão da Bombers, que vai vencer a partida! E uma partida de idas e vindas, a Isurus parecia que tinha tudo para ganhar, e do nada, entrega absolutamente tudo contra o lado do Tomor, que acaba perdendo o jogo. Impressionante! Isurus então, 0-3 no grupo, Bombers agora 1-2, já já, foi um Vubuflo contra a Fenerbahçe pela liderança do grupo isolado, fechar o 3-0, mas realmente, Skit, o jogo estava nas mãos da Isurus, mas diversos equívocos foram cruciais para que a Bombers voltasse para a partida, principalmente o Silas conseguiu voltar para o jogo, e aí realmente, não tinha mais como segurar. Eles perderam a teamfight para um jungler que estava com a loja aberta, que o Balcan, aqui naquele último lance, demorou uns 5 segundos sobre o que estava acontecendo. Não pode, não pode, realmente, Skit, erros que custam caro, a gente fala, o LoL está muito dinâmico, e você às vezes errar numa coisinha ali, pode acabar comprometendo a partida. E vamos ver como é que foi o desenrolar desse jogo, porque assim, a Bombers agora sonha um pouquinho ainda, mas para a Isurus depende, como você falou, milagre. Exato, de um milagre. Vamos então agora para os melhores momentos da partida. Vamos lá, então, o Bombers começa, olha, começou pegado, divertido, porque foi uma jogada muito boa do FBI de virar isso aí com o Rogue. Muito boa mesmo, de perceber que dava para matar e se jogar no lance. O FBI jogou demais. O jogo todo está bem posicionado para poder brigar, para poder realmente tentar virar o máximo possível. E o Seiya começou bem, snowballou, estompou no início. Estompou. Mas uma coisa que eu gosto da Karma meio, eu gosto da Karma meio, acho que ela pode funcionar. O Seras fez funcionar já, ele gosta, ainda acho que pode aparecer nas mãos dele, mas eu não gosto da Karma meio utilitária. Acho que Karma meio, se for aparecer, principalmente hoje em dia, tem que ser na base do dano, por isso o Morello. Morello, um Rabadon, é que o T-Rota tem Morello e o Rabadon. Mas ele tem muito AP, o poder de habilidade bruto, você tem muito AP, é que um RQ tira metade da vida do jogador adversário. Seu escudo é o dobro da vida do seu jogo. Mas você tem, ou até o Echo Morello, o Turiblo, que ainda mais com o Kindred, vários falhinhos, fazia sentido, tem dois atiradores, então o Turiblo é muito bom pros dois. Vale a pena. Mas aqui, acho que não foi isso a causa da derrota. Longe disso. A gente pode falar de itemização, o quanto quiser, mas essa não é o porquê que a Isurus perdeu. Aí neste momento, 23 mil de jogo, 5 mil de ouro de vantagem a Isurus. E é a luta que a Bombers garante as quatro eliminações e faz o barão. E aí o jogo acaba. E mesmo assim, e você vê que essa teamfight não foi, tipo, ah, eles ganharam porque ele tava 5v4 porque tinha um split push. Não foi 4v4. Mas eles deram a cara, no heel, pra um Jarvan Silas. E só caíram. E qual é o problema da senhora quando o seu time fica pra trás? Não tem espaço pra poder brigar, o time não consegue segurar nada. E daí, foram levando, foram brigando, teve esse lance, né, do Balcan. Você pode falar que foi uma tentativa de bait dele, né, de falar, ah, vem pra mim. Não tô olhando. Brincadeiras à parte, por causa disso, que eles ganharam. Lógico, eu digo, finalizou o jogo isso. Ele podia só ter iniciado, sabe? Não precisava ter perdido o short. concorda, mas é o bait do bait. É o bait do bait, é isso aí. Vamos preferir assim. Perfeito, então. Doce Melão, vitória da Bombers, finalmente vence uma partida, e a Isouros, por enquanto, zerada no placar. A Isouros que tá baitando a gente aqui, né? Quem caiu no beijo. Ele foi,